O que encanta o olhar desafia o corpo. Palavras ditas lá atrás, na largada. Alguns correm para oir, outros por a felicidade de chegar. Alguns correm para fugir, outros pela alegria de chegar. Extremo sul da América do Sul, a Patagônia ocupa parte da Argentina e do Chile. Uma definição territorial. No imaginário é tão mais. Você vem aqui para visitar o lugar, para conhecer essas montanhas, para fazer mais cumes, para chegar mais alto, mais longe. A largada da corrida é na estação de esqui de Chapéu, a 1.300 metros de altitude. Vamos percorrer montanhas que chegam a 2.000 metros até completar os 42 quilômetros da prova. Antes, Mariano Alvarez, organizador da prova, leu uma carta aos corredores. Alguns correm por outros. Alguns correm por outros, outros correm por si mesmos, buscando liberdade. A busca pela liberdade agita a alma e cobra do corpo. A gente vai fazer muita força. A gente vai ter força para fazer força. A gente vai na pontinha mais tarde, hein? O clima aí. Devagar e aquecendo. 1 quilômetros cada vez. Vamos lá. Já sobe, né? Direto. Você nem esquentou. Altitude. Vamos lá. Vamos lá. Está com muita neblina aqui. E... Na frente está chegando um trecho. Aproveitar para correr. Essas subidas. É muito difícil. Até caminhar está difícil. Olha a ladeira. O que tem pela frente? Subida muito íngreme. A sensação é de que o corpo está sendo jogado para trás. Mas o olhar deve ficar fixo à frente. Nossa, que subida. Eu só consegui que eu tive ajuda. Uma lada impressão dos bastonetes, porque tem horas que você está quase engatinhando. Tem frio aí em cima da montanha. Cara, eu olhava para frente e falava... Não é possível. Tu olhava assim, a galera subindo assim, ó. Estava quase engatinhando. A montanha te joga para trás. Coisa de louco. Vamos lá. Vé de cair. Alguns levam bandeiras. Alguns levam bandeiras. Outros são suas próprias bandeiras longe de casa. O respeito à soberania da natureza está em aceitar o que ela traz. Mais uma travessia. A travessão aliviou algumas vezes. Até chegar a 22 quilômetros, o terreno varia. E entra num sobe e desce. A partir de agora é aproveitar para ganhar ritmo. Porque há um tempo limite para concluir alguns trechos da prova. Acho que eu passo no ponto de corte agora, né? Passo com menos de três horas. Teria até cinco para completar este trecho. Fazendo força. Dos trechos mais bonitos. Olha lá. Olha, olha. Dá a prova. Mas olha para frente, ó. Já tem um subidão. Quase chegando àquele momento crucial de uma maratona. A barreira dos 30 quilômetros. Alguns ficarão pelo caminho. Outros vão conseguir. Mas a única coisa que importa é ter tentado. É ter dado tudo. Um ponto de corte aqui. 31 quilômetros. Essa é a última subida. Essa é a última subida. Essa é a última subida. Subida do gimnasio. Vamos nessa. 38 quilômetros. Acho que agora a gente desce um pouco. A perna tremendo. Sem controle. Mas faltam quatro quilômetros agora. Vendo a chegada já, ó. Lá embaixo. Último quilômetro. Dali, 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 dali. Pasaste, pasaste, pasaste. Claro que sim. Forte. Um aplauso. O que? É muito frio. Olha a minha mão como está inchada. Olha o tamanho da minha mão. Aqui, não sai. Aqui, olha o meu dedo. É uma prova incrível. Toda a transformação que essa prova promove para nós. É porque a gente coloca propósitos na prova, né? Então a corrida é um detalhe. E o que está por trás disso é maravilhoso. Ele me ajudou num trecho super estreito, íngreme, eu fiquei com medo. Ele me emprestou um bastonete para apoiar a mão e ainda foi me apoiando a mão. Ele deu a mão e apoiou do outro lado. Então faz diferença encontrar a gente assim no caminho. Desconhecidos tornam-se companheiros numa dura, mas fascinante busca pela liberdade. Seja por ela, por nós, pelo caminho ou pelo destino. Que seja hoje. Que seja aqui. Que seja aqui. Onde as ruas não têm nome. Que seja na trilha. Que seja na trilha. Do que seja aqui. Joá. minded. Legenda Adriana Zanotto